Mas quais são os desafios de vender na gringa? Porque não são tudo flores, não é possível, Cidney? O desafio tá na mente mesmo, porque o CPA lá fora é mais barato, você tem mais países, você não depende da economia de um país só, ou seja, agora você trabalha com 150 países, 180 países, a renda per capita dos Estados Unidos, que é 78 mil dólares, contra uma renda per capita do Brasil, que é 8 mil dólares, um país que é os Estados Unidos, que é o país que eu mais vendo na gringa, que tem 350 milhões de habitantes, mais ou menos, contra o Brasil que tem 200 milhões, então eu só vejo vantagens, é uma crença na cabeça de pensar que o americano é um cara alienígena, super dotado, muito especial, mas ele não é, ele é um cara que tem mais grana, mais renda per capita, mais habitantes e mais cartões de crédito por habitante dentro do país, Estados Unidos é o que mais tem, por isso tem muita venda, e são pessoas extremamente consumistas, então não tem barreira, a barreira era a crença que eu achava que vender na gringa era coisa de outro planeta. Considerando isso assim, pensando em ações práticas, quais são as ações que você considera essenciais para conseguir resultados, tanto vendendo infoprodutos, vendendo no Brasil, quanto lá fora? Então, 80-20 para subir uma boa oferta é mineração e análise de mercado, principalmente dentro das plataformas de anúncio, se está anunciando aquele nicho está validado, aquele tipo de oferta daquela forma está validado, então o segredo meu é mineração, eu até lancei vários infoprodutos na internet e não deram resultados, foram capacetes de galinha que eu criei. O que é o capacete de galinha? Que termo é esse? Capacete de galinha é assim, o cara que acaba de entrar no mercado digital, ele fala assim, ah, porque eu tenho uma ideia, que eu sou muito bom em tal coisa, vou criar esse produto, ele acaba criando um capacete de galinha, que é o quê? É um produto que ele tirou da cabeça dele e que ninguém vai comprar. Quem vai comprar um capacete de galinha? Ninguém, então você precisa fazer análise de mercado, mineração, ver quais nichos estão escalados, ver quais ofertas estão escaladas e criar algo muito melhor do que aquilo no mercado, seja adicionando um expert, seja sem expert, ver fragilidades de marcas. Por exemplo, a Virginia não modelou a Kylie Jenner? Então, assim, é modelagem, é o mercado. Você analisa infoprodutores, experts que estão vendendo, os nichos que estão mais rodando e cria outro totalmente diferente naquela mesma linha. Então, aí você evita de você criar um capacete de galinha, um produto que, sei lá, você tirou da cabeça. E alguém que é iniciante, criar um produto assim, a chance de errar é muito grande. Então, precisa fazer mineração. Então, o 8020 é minerar produtos, analisar o que está vendendo nas plataformas, quais nichos e assim, em cima disso, escolher um nicho, uma área que você domina ou que você gostaria de vender e criar um infoproduto nessa área.